Cidade Alerta Tocantins Oferecimento Hyundai Privilege Palmas de Araguaína TZ10 Nas melhores farmácias e drogarias Desbrava Ford Amor pelo cliente De novo Hoje é sexta-feira Dia 21 de junho 2019 É sexta-feira Depois do feriado E é claro Parece mais um sábado hoje Está parecendo um sabadão Mas é sexta-feira sim minha gente Começa agora mais um Cidade Alerta Tocantins Para você Você E você aí que nos acompanha Em todo o Estadão do Tocantins O nosso grande abraço Obrigado pela sua audiência E na edição de hoje Em Araguaína a filha tenta matar pai Ainda hoje polícia realiza curso De patrulhamento para militares da Rotam E tem mais minha gente Moradores reclamam de transporte público No setor Xanaína Tudo isso e muito mais Agora No meu No seu No nosso Cidade Alerta Tocantins Boa noite Está no ar E nós E nós queremos a sua participação Mão no telefone Telefone na mão Está na hora de ligar aqui Para os nossos canais Onde você participa Manda seu alô Seu abraço Sua boa noite A quem você tanto gosta Né 9282 3640 Mande para nós Durante todo esse mês de junho também Sua foto As fotos Do seu arraiar Do arraiar do seu filho Né Do arraiar que você participou É o arraiar do CA Onde você se encontra com a gente E a gente vai se encontrar com você E você vai Claro Aparecer na TV Com sua fotografia Sua selfie Com sua família Comendo as comidas típicas também Se divertindo Com trajes super típicos De festa De São João É o arraiar do CA Esse mês de junho Para você Participe conosco também Sempre Né TV Jovem Record TV Estamos na internet Bacana Abraço para a galera Que nos assiste também Pela internet Sete horas com oito minutos Em Araguaí Numa discussão Entre pai e filha Acabou em tentativa de homicídio Vamos ver na reportagem Do Abdom Barbosa Na tela agora Do CA Me coloca aí o Alisson